Opa, tudo bem por aí? Hebra aqui falando e hoje eu trouxe um assunto que é muito pedido aqui. É pedido tanto nas lives que eu faço, quanto aqui tanto via WhatsApp e também pelo meu e-mail, que é falar do assunto Horse, que é explicar ali o básico, como a gente criar ali um servidorzinho Horse para responder ali as requisições dos nossos apps, como que funciona o Horse, como instalar e etc. Então estou gravando esse vídeo aqui para ensinar como dar os primeiros passos da utilização do Horse, que é uma ferramenta super bacana para a gente criar o nosso servidor de aplicação e depois disponibilizar os nossos endpoints para os nossos usuários. Então todos os links que você precisar para essa aula aqui vão todos disponíveis aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para o meu canal gratuito do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos que não são postados aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Antes da gente cair aqui já para falar diretamente do Horse, é importante a gente dar um passo atrás e só comentar um pouquinho sobre a estrutura ideal de um projeto, sobre falar um pouquinho do que é um API, falar sobre o próprio protocolo HTTP e os verbos dele, o status code ali, os 200, 400, etc. Então vamos só dar uma passadinha rápida nisso aqui, para que na hora que a gente chegar no Horse você já tenha esse conhecimento base aí um pouquinho mais consolidado aí, se você ainda não tiver. Tranquilo? Então deixa eu só abrir aqui a minha luzinha, para a gente falar um pouquinho aqui de uma estrutura que eu acredito ser a ideal aí, quando a gente está fazendo os nossos projetos, principalmente os projetos mobile, que é o seguinte, quando a gente está pensando num projeto cliente-servidor, a gente tem sempre aqui embaixo os executáveis, né, ou as estações aí que estão acessando aqui a nossa aplicação, e aí você pode ter N estações aqui acessando aí, então pode imaginar que cada retângulo esse aqui sendo um executor, um executável aí do seu projeto, né, do seu sistema, enfim. E aí a gente tem geralmente na rede ali do nosso cliente, tem lá aqui um servidor, e aí essas estações acessam diretamente esse servidor aqui, né, para acessar um banco de dados que também geralmente fica aqui nessa máquina. Então aqui esse é o conceito da aplicação cliente-servidor, né, então que as estações se conectam diretamente a um servidor aqui, e esse servidor pode estar em uma rede local, pode estar em alguma máquina na nuvem, não importa, o fato é que as estações acessam direto esse servidor, e acessam direto aqui esse banco de dados. Então esse é o conceito. Quando a gente vai mudar aqui para o ambiente mobile, a gente tem que pensar um pouquinho diferente, porque esse tipo de estrutura aqui não é uma estrutura ideal quando a gente faz as nossas aplicações, né, então uma recomendação que eu dou é que não adianta você ter aqui a sua aplicação no aparelho e pensar que através aqui do aparelho você vai acessar direto aqui esse banco de dados. Então essa aqui é uma estrutura que funcionava bem para as nossas aplicações cliente-servidor, mas não funciona muito bem para quando a gente está usando aí o ambiente mobile, né, quando a gente está criando as nossas aplicações mobile. Eu tenho um vídeo completo onde eu falei sobre isso aqui, dei mais detalhes, a gente mergulhou a fundo nesse assunto aqui, comparando, né, um pouco de porquê que, quais as diferenças de desenvolvimento mobile para o desenvolvimento desktop. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também, e vou deixar um cardzinho aqui, caso você queira já acessar esse vídeo aí. Então o fato é então que aqui vamos pensar em uma estrutura que seria ideal para a gente fazer uma aplicação em três camadas, hein, porque é uma arquitetura que eu acredito que seja bacana aí. Então é o seguinte, a ideia é que a gente tenha aqui, por exemplo, o nosso mobile aqui, né, a nossa aplicação mobile aqui, por exemplo, e quando eu falo mobile você também pode ter aqui a sua aplicação desktop ou a sua própria aplicação web aqui, não tem problema nenhum, não importa aqui a tecnologia ou a forma como ela foi feita aqui. O fato é que a gente tem de um lado aqui as nossas aplicações e aí essas aplicações precisam acessar os dados de algum servidor que está, por exemplo, na nuvem ou em qualquer outro lugar aí. Então a ideia é que a gente coloque aqui um intermediário que é um servidor de aplicação aqui, ó, que é esse ponto vermelho aqui, né, que é esse retângulo vermelho aqui. E o servidor de aplicação é quem vai ficar responsável por acessar aqui o banco de dados que está do lado de cá. Então a gente coloca essa camada intermediária aqui e normalmente essa camada intermediária, ela carrega ali as regras de negócio e etc. Então vamos imaginar que a gente está aqui do nosso lado mobile e queira, por exemplo, validar um login aí de um usuário. Então a gente acessou a aplicação e vai validar um login. Então o nosso mobile chama um serviço que está aqui no nosso servidor de aplicação passando aqui alguns parâmetros, né, passando aqui, por exemplo, o parâmetro usuário e o parâmetro senha. E aí esse servidor de aplicação é quem vai conseguir acessar aqui o banco de dados, seja ele qual for, vai abrir a conexão com o banco, vai montar ali o retorno, né, geralmente esse retorno é feito em JSON e vai devolver essa informação aqui, ó, para quem solicitou, no nosso exemplo aqui, foi a nossa aplicação mobile e o mobile faz o que for preciso com essa requisição. Mas percebe que nesse formato aqui, a nossa aplicação mobile que está aqui na ponta não faz a menor ideia de qual é o banco de dados que está sendo acessado aqui. Csql Server, Cfirebird, Cmysql, pouco importa para ele, basta aqui para ele, ele saber que ele tem que consumir um endpoint, ele consumir um serviço que está no endereço X e esse endereço X vai devolver alguma coisa aqui num formato que ele entenda. E aí todas as regras de como acessar o banco, usuário para acessar o banco, senha, qual tabela ele vai acessar e etc, está tudo aqui, ó, essa inteligência fica tudo aqui e esse acesso é feito direto aqui pelo nosso servidor de aplicação. Então essa é uma estrutura ideal aí que eu acredito que seja para você criar as suas aplicações aí, principalmente as aplicações mobile. E aí que entra o conceito de API, né, então isso aqui que a gente está fazendo aqui com o nosso servidor de aplicação aqui, ó, vai de encontro aí ao conceito de API, né, que é basicamente você disponibilizar serviços que possam ser consumidos, possam ser acessados aí por tecnologias, não importando qual tecnologia é essa, se é algum site que está acessando, se é uma aplicação desktop, se é uma aplicação mobile, não importa. O fato é que você consome essa API e aí você tem alguns endpoints aqui específicos, então você pode ter um endpoint de validação de login, um endpoint de cadastramento de produto, de cadastramento de clientes, de listagem de pedidos, enfim, uma infinidade de endpoints aqui e esse endpoint aqui vai estar acessando por trás dos panos aqui alguma base de dados, vai estar montando um retorno e devolvendo para você. Então é esse, ah, grosso modo aí, sem entrar muito tecnicamente, é o conceito aí de API, né. E a gente tem vários exemplos de grandes APIs no mercado, tem o API, por exemplo, do Enotas, onde você usa para emitir as suas notas fiscais e eletrônicas ali, então você chama uma API do Enotas, passa ali os dados para ela, dados de cliente, dados de produto, valores, quantidade, etc. e essa API acessa os serviços lá da Cefaz, transmite a sua nota para lá e devolve para você ir dizendo, olha, a nota foi transmitida com sucesso ou não, aconteceu aqui um erro XYZ. Também tem ali as APIs do Google para você consultar ali os endereços, consultar o tempo que você demoraria para percorrer um trajeto do ponto A até o ponto B, a distância desse trajeto do ponto A até o ponto B, então tem uma série de APIs ali que o Google disponibiliza para a gente, tem as APIs dos correios ali para você poder rastrear uma encomenda, né, então você passa para a API o código ali do rastreio e a API devolve para você a localização atual ali daquele objeto ou daquela sua compra. Então, grosso modo, seria esse o conceito de API aí. Então, assim, quando a gente fala aqui na teoria, fica super simples a gente entender aí o que é uma API e como ela pode ajudar a gente, etc. Então, agora a gente vai cair aqui, vamos botar a mão na massa, vamos construir uma API dessa aqui utilizando o horse. Então, ela vai fazer o papel desse intermediário aqui para a gente, ela vai ficar ouvindo aqui as nossas chamadas, né, respondendo aqui para a gente e fazendo com esse meio de campo, que é acessando esse banco de dados aqui e devolvendo aqui para as aplicações clientes que acessaram ela devolvendo os dados aqui para ela. Então, vamos entender na prática como fazer isso aí utilizando o horse. E claro que, assim, a gente tem outras tecnologias que você pode utilizar para construir isso aqui, você pode fazer em Datasnap, você pode fazer em REST.Ware, mas aqui eu queria trazer para você a simplicidade do horse para você construir esse tipo aqui de aplicação. Eu posso falar da simplicidade porque eu já tenho algumas APIs em Node.js publicadas aqui nos meus sistemas, nos meus ambientes de produção aqui e é impressionante como o pessoal desenvolveu ali o horse, muito baseado ali no Node.js, né, mais especificamente ali no framework express, né, que a gente utiliza ali dentro do Node para criar ali as nossas APIs. Então, é uma forma super simples, é muito tranquilo de se trabalhar lá com o Node. A gente vai ver como é super tranquilo de trabalhar também aqui com o horse. Ele é bem poderoso e super simples, super minimalista para você conseguir criar as suas APIs aí de uma forma super tranquila. Então, falando um pouquinho mais aqui sobre o protocolo de comunicação, né, então aqui do nosso projeto, essa comunicação que é feita aqui a partir das nossas aplicações aqui é sempre feita utilizando o protocolo HTTP. Então, é feita aqui uma requisição HTTP para esse nosso endpoint, para essa nossa API. Essa nossa API processa aquilo que ela tem que processar aqui, seja acessando o banco de dados, seja fazendo alguma conta, enfim, e devolve aqui uma resposta para quem chamou. Então, toda essa comunicação é feita através de requests e responses HTTP. Então, é dessa forma que é feita aí a comunicação com as nossas APIs em horse. E é bom a gente conhecer alguns verbos aí, algumas formas de a gente utilizar aí essas requisições quando a gente trabalha com o protocolo HTTP. E aí eu abri aqui um blogzinho, que é o Backblog aqui, vou até deixar o link para vocês aqui na descrição, que ele traz para a gente aqui alguns... Bom, traz aqui a teoria, né, explicando, etc., o que é uma API, e traz aqui para a gente também a parte dos verbos HTTP, que são as várias formas de a gente acessar aí. Então, ele já traz aqui para a gente, olha só, os principais verbos utilizados aqui, que é o método GET, geralmente utilizado quando você quer retornar ali uma lista de dados da sua API, o método POST, o verbo POST, geralmente utilizado quando você quer inserir, ele cadastrar um novo registro, o método PUT, quando você quer fazer algum tipo de atualização de dados, o método PAT também, que é uma outra forma de você alterar ali alguns itens, mas aqui você faz de forma parcial, né, e o método DELETE, que como o próprio nome já diz, você utiliza quando você quer excluir ali os dados do seu banco de dados. Então, aqui ele traz até alguns exemplos, ó, então imagina que você está consumindo ali um endpoint de usuários, ó, então você dá lá, por exemplo, utilizando o método GET, se você der lá, meusite.com.br barra users, se você utilizar o método GET, essa chamada aqui vai te retornar ali uma lista de usuários, ó, se você der ali, meusite.com.br barra users, e utilizar o método POST, e passar alguns parâmetros aqui dentro do corpo da requisição, isso vai pegar esses dados e vai inserir um novo usuário lá dentro da sua API, dentro do seu banco de dados. Só que você percebe, ó, que o endpoint aqui é o mesmo, ó. Então, em ambos os casos aqui, tanto no GET quanto no POST, o endereço que você vai acessar é o mesmo. E aí a tua API lá vai saber o que precisa ser feito com base no método que você utilizou. Se você chamou aquele endpoint com o GET, ela já sabe que ela tem que te devolver uma lista de usuários. Se você chamou com o POST, ela já sabe que você está querendo cadastrar alguma coisa lá. E aí, além disso, você ainda pode passar aqui mais alguns parâmetros, ó. Então, aqui, imagina que você quer fazer um delete, por exemplo. Então, você coloca barra users, barra e um ID aqui do usuário que você quer excluir, ó. Então, o fato de você ter chamado esse endpoint aqui com o método delete, ele já sabe que ele tem que pegar esse código aqui e fazer um delete lá. Mesma coisa aqui se for, por exemplo, um PUT, ó. Você passa o mesmo endpoint com o código e ele sabe que você está querendo atualizar os dados desse registro específico lá. Então, por isso que é importante a gente entender qual o método que a gente vai utilizar na hora de fazer a chamada ali para a nossa API, né? Para a nossa API poder entender o que exatamente ela tem que fazer lá para você. Então, esses são os principais get, post, put, patch e delete. Então, esses são os principais aí utilizados. E aí, quando você faz alguma dessas requisições, utilizando algum desses métodos aqui, você faz o request, né? A tua API lá vai te devolver um response. E junto desse response, é importante você devolver ali um status, que a gente costuma chamar de status code, né? O código ali de status. Para que a aplicação que fez a chamada poder entender se a sua requisição foi executada com sucesso, se deu algum problema e coisas desse tipo. Então, descendo aqui, a gente vai ver que, se não me engano, ele traz aqui também alguns exemplos, ó. Que é os códigos de resposta, aqui os status code, ó. Então, aqui ele trouxe alguns, por exemplo, ó. Que é aqui, ó. Então, se você fez uma chamada e o teu endpoint ali, a tua API te devolveu o código 200, geralmente quer dizer que foi ok. Ok? Então, qualquer coisa dentro da casa dos 200, quer dizer que foi ok, ó. Então, ele já traz até algumas coisas assim, ó. 201, por exemplo, quer dizer que foi criada. 204, quer dizer que foi criada, mas ele não tem nada para te devolver. E assim por diante. E aqui, ó, deixa eu só trazer alguns status code, ó. HTTP status code. Só para a gente vê eles de uma forma mais simples, ó. Então, está aqui, ó. Então, geralmente, se você devolver uma resposta entre 200 e 299, quer dizer que a sua resposta aí é uma resposta de sucesso, né. A sua operação foi concluída com sucesso. De 300 a 399, você está fazendo um redirecionamento. De 400 a 499, quer dizer que aconteceu algum erro aí por conta do cliente que está chamando. Ou de 500 a 599, aconteceu algum erro por conta de alguma coisa no servidor. Então, é importante a gente entender esses status aqui e devolver corretamente essas respostas aqui para quem está chamando a gente para que a nossa aplicação que chamou ali possa entender exatamente o que está acontecendo. Se a requisição foi concluída com sucesso, se deu algum erro por conta de alguma coisa do cliente, se deu algum erro por conta de alguma coisa que aconteceu no servidor, e assim por diante. Então, é só para trazer um pouco aí da importância desses códigos de respostas HTTP aí. Tranquilo? Então, só um overview rapidinho do que seria aí essa teoria aí, né, sobre a estrutura de um projeto, sobre o que é uma API, sobre o protocolo de comunicação HTTP aí, e fazendo os requests, esses responses, todos os verbos HTTP aí, e aí por fim aqui os códigos de resposta, né, os status code. Tranquilo? Então, isso aqui é suposto aí. Vamos dar uma olhada agora, vamos cair para falar um pouquinho mais sobre o HORSE. E aí, para isso, eu vou acessar aqui, ó, o GitHub do HORSE, ó, que eu também vou deixar o link para você aqui embaixo. Então, isso aqui é o GitHub lá da Hashload, né, que é o grupo aí que mantém os desenvolvimentos aí do HORSE. E aqui dentro do GitHub deles tem alguns outros projetinhos, mas hoje a gente vai falar aqui do HORSE especificamente. Então, é por aqui que você faz aí o download, né, desse cara. Aqui tem a descrição, né, tem aqui o canal do Telegram deles, tem aqui a descrição do projeto, ó, HORSE. É inspirado aqui no framework web chamado Express, né, que geralmente a gente usa muito ali no Node.js. Desenvolvido para facilitar as coisas, tem um rápido desenvolvimento e de uma forma super minimalista aqui e com alta performance. Então, você tem duas formas de instalar o HORSE aí no seu Delphi. A primeira é utilizando o Boss, que é um carinha que faz ali a gestão de todas as dependências ali do seu projeto, né. É equivalente ali ao NPM, né, do pessoal que trabalha ali com o Node, etc. Então, se você já tiver o Boss instalado aí, tiver familiarizado com o Boss e quiser utilizar, basta você dar um Boss Install Horse, que ele já vai acessar aqui o repositório e já vai baixar todos os arquivos necessários aí. Eu vou fazer a instalação manual para aqueles que ainda não estão familiarizados aí com o Boss, para te mostrar como é que você faz aí, que também é super simples. E aí, depois, ele traz aqui, né, alguns recursos, ó. Traz aqui o Beabá, né, o básico para você criar aqui a sua primeira aplicaçãozinha do HORSE, ó. Traz aqui os Midwars, que você pode plugar e espetar para trazer ainda novas funcionalidades aí para o teu HORSE. Então, aqui no caso, já tem alguns aqui que é para você trabalhar com o JSON, ó, para você trabalhar com a identificação básica, com cores, com compressão de dados, ó. Então, já tem algumas coisas aqui desenvolvidas. Oficialmente, né, aqui pelo pessoal da Hashload. E tem aqui alguns Midwars desenvolvidos por terceiros, ó. Então, tem lá do Tullio, o E-Tag, tem o Paginate, para você trabalhar com paginação de dados, ó. Tem o Socket.io e outros aqui. Então, a ideia é que essa listinha vá aumentando aí com o passar do tempo, né. Então, esses Midwars aqui servem para você, quando você faz o download e faz a instalação do HORSE, você tem ele puro ali, né, você tem o mínimo necessário. E aí, conforme você precisa de alguns outros recursos, você pode espetar, né, você pode adicionar esses Midwars aqui ao teu projeto e utilizar eles aí, de acordo com a sua necessidade. Tranquilo? Então, vamos baixar o HORSE aqui, vamos instalar e vamos criar a nossa primeira API aí. Então, acessando aqui o GitHub deles, vou clicar aqui em Code e vou clicar em Download Zip aqui, ó. Então, eu já estou logado com a minha conta aqui no GitHub. Vou dar um Download Zip. Vou salvar esse Zip aqui, ó. E vou salvar esse cara num lugar que eu já estou acostumado a instalar os componentes aqui, que é, eu costumo salvar aqui em Acreed Programas, Embarcadeiro, Estúdio, aí a versão do seu Delphi aqui. Eu tenho uma pastinha Componentes e aqui dentro eu tenho aqui os componentes que eu estou fazendo, teste, etc. Então, aqui eu vou criar uma nova pastinha. chamada HORSE e vou salvar aqui dentro. Vou trazer aqui o Windows Explorer, então vou entrar lá nos meus componentes, HORSE e vou descompactar aqui esse meu Zip, ó. Vou copiar esse HORSE Master aqui e vou colar ele de forma que ele fique dentro da minha pastinha HORSE aqui, ó. Posso até excluir esse Zip. Então, dentro de HORSE Master tem tudo aqui que a gente vai precisar para colocar aí o HORSE nos nossos projetos. E aqui, o que é super legal é que você não precisa instalar esse componente. Basta você referenciar o caminho de onde está o teu HORSE aqui lá no seu Delphi, que ele automaticamente vai conseguir enxergar todas essas fontes aqui e já vai sair funcionando. Então, você não precisa instalar nada aqui no seu Delphi. basta você só adicionar os caminhos aqui de onde estão esses arquivos e tudo vai funcionar magicamente ali. Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso Delphi e aí vamos vir aqui em Tools, Options. Eu já vou adicionar aquelas pastinhas de instalação do HORSE lá na library do Delphi aqui para ele poder reconhecer ali as nossas Libs, ó. Então, eu venho aqui em Language, Delph, Library, ó. E aqui, por exemplo, vou pegar aqui o ambiente Windows 32 no botãozinho e vou adicionar aqui. Então, vamos lá. Vamos pesquisar aqui a pastinha. Lá dentro dos meus componentes tem o HORSE aqui, ó. HORSE Master. E vou adicionar a pastinha SRC aqui, ó. Duplo clique nela. Selecionar pasta. Adicionar. Ele adicionou para a gente esse cara aqui, ó. Vou copiar esse caminho aqui. Vou dar um OK. Vou vir aqui no ambiente Windows 64. Vou fazer a mesma coisa. CTRL V aqui. Vou adicionar OK. E vou dar um Save aqui. Feito isso, a gente já pode criar aqui o nosso projetinho aqui dentro do Delphi. E aí, não necessariamente, então, o teu servidor de APIs aí, né, o teu servidor de aplicação precisa ter uma interface gráfica. No caso aqui do HORSE, ele é tão simples que você não precisa de uma interface gráfica. Então, a gente cria uma aplicação do tipo console application aqui só para que ele entre no ar e passe a ficar respondendo as nossas requisições. Então, nessa linha, a gente faz aqui, ó. File, new, console application, que não tem necessidade de interface gráfica. Vamos já salvar esse projeto aqui. Então, vou salvar aqui em fontes e vou dar o nome desse meu projetinho aqui de back-end, por exemplo. legal. O próximo passo é o seguinte. Vamos voltar lá no GitHub do HORSE e aqui, ó, na página inicial, se a gente for ver, tem aqui um quick start onde ele traz para a gente aqui, ó, um exemplinho de uma aplicaçãozinha simples para a gente começar o desenvolvimento. Então, vou dar um ctrl-c aqui nesse códigozinho, volto lá no Delphi e aí, de uses para baixo aqui, ó, deleta e vou dar um ctrl-v. Já vou salvar novamente. Deixa eu só dar um ctrl-f9 aqui para ver se não vai dar erro nenhum. Excelente. Então, aqui, vamos ver o que ele está fazendo, ó. Como a gente já adicionou os arquivos do HORSE lá na library do nosso Delphi, a gente dá um uses HORSE aqui e ele já, então, entende, né, ele já consegue enxergar onde é que está esse HORSE aqui para prover para a gente aqui no nosso projeto. Legal. E aí, então, aqui, do jeito que foi feito, assim que a nossa aplicação entra no ar, ele chama aqui a classe T-HORSE e já utiliza aqui o verbo get e vai criar aí um endpoint nesse endereço aqui para a gente, ó. Então, aqui, ele está dizendo para a gente, olha, estou criando aqui, estou subindo um endpoint para você. Esse endpoint, ele vai responder sempre que você fizer um get, né, através aí do verbo get. Para você chamar esse cara, você vai usar lá na URL o final barra ping e o que ele vai te responder? que aí entra essa procedure aqui, ó. Então, o que esse método get ping aqui vai responder para a gente é o que está dentro aqui dessa procedure. E aí, ele recebe como parâmetro aqui os dados da requisição que está sendo feita, tem que também aqui os dados de resposta, né, do response e esse next aqui que é utilizado mais futuramente quando a gente for falar sobre os midwars. mas o fato é que, então, aqui no exemplo simples dele, olha o que ele está fazendo. Olha, monta para mim aí uma resposta, ó, que é o nosso t-horse response e envia de volta uma string pong, ó. Então, sempre que você chamar esse seu endpoint aqui através do get e usar o barra ping, a gente vai devolver lá para quem chamou uma string pong, ó. E aí, a gente dá um t-horse.liston9000. Então, esse cara aqui coloca a tua API no ar e você está dizendo para ela que ela vai ficar ouvindo aí as suas requisições na porta 9000. Então, se você simplesmente executar esse cara aqui, ó, ele vai perguntar se você quer liberar ali a porta no teu firewall, né, então, vamos selecionar um permitir acesso aqui. E aí, você vai ter aqui um promptzinho, né, que é uma aplicação do tipo console que já está no ar e ela vai ficar parada aqui nessa tela esperando você fazer ali as requisições. Então, vamos botar lá no navegador, ó, vou abrir uma nova bin aqui e vou colocar aqui localhost 2.9000 que é a porta que ele está ali, ó. E vou colocar o barra ping que é o endpoint que nós programamos ali. Se eu der um enter aqui, ó, olha só, ele já vem e já te dá aqui o seu pong, ó. Já responde aqui ali com a string pong que é exatamente esse cara aqui, ó. Então, olha só como é super simples de você colocar no ar um endpoint ali, né, colocar no ar ali a sua API já respondendo aqui num endpoint barra ping, ó. Já respondendo ali uma string lá para o nosso usuário. Então, com meia dúzia de linha de códigos aqui a gente já coloca no ar aí sem a necessidade de instalar absolutamente nada bastando a gente referenciar ali as libraries do horse dentro ali da library do Delphi. Aqui uma outra coisinha que a gente poderia fazer também é assim que a gente sobe aqui a nossa API, ó, na porta 9000 eu posso programar aqui uma procedure espera um parâmetro aqui horse do tipo t horse vou pôr aqui um begin end vamos só fechar aqui e aqui eu poderia fazer assim, ó poderia fazer um write ln ali, ó para ele escrever ali no meu console servidor ouvindo na porta dois pontos e pode até utilizar aqui o horse horse.port esse port aqui inteiro vou só acrescentar mais uma coisinha aqui no uses que é assistant.sysutils para a gente usar aqui alguma funçãozinha de jogar aqui para converter ela para string, ó então agora eu estou com o horse rodando vou dar um stop na minha aplicação vou rodar novamente e aí, ó assim que ele sobe ele já printa aqui para a gente o servidor ouvindo a porta nove mil então aqui dessa forma aqui você poderia ir colocando alguns logs, né para você ir acompanhando o que está executando então, por exemplo assim que chega alguma requisição aqui no get, ó vamos fazer isso então aqui vou pegar esse write ln então assim que chegou aqui uma requisição então aqui poderia colocar aqui, ó que chegou aqui um request get no barra ping por exemplo então aqui você vai você pode utilizar isso daqui para ir criando os logs e acompanhando tudo que está acontecendo então ele está servindo aqui se eu abrir novamente o nosso navegador vier aqui e consumir novamente o nosso localhost nove mil barra ping ele respondeu o pong se eu voltar lá ele já gravou logo para a gente entrou um request com o verbo get no barra ping então você consegue também ir acrescentando aqui os write ln para acompanhar tudo que está acontecendo é claro que você não necessariamente precisaria ter criado uma aplicação do tipo console você pode criar uma aplicação vcl uma aplicação com interface gráfica e tudo mais legal e agora caminhando um pouquinho mais aqui vamos falar um pouquinho aqui sobre os midwares ali né que aqui a gente tem uma aplicação entre aspas crua né aplicação 100% horse sem utilizar midwares nenhum aqui então vamos dizer que agora a gente queira trabalhar com json por exemplo aqui então a gente vai receber ali requisições que podem ter parâmetros no formato json a gente vai manipular esse json aqui e devolver os dados no formato json lá para quem solicitou então para isso a gente tem que espetar um midwares aqui que vai nos ajudar a fazer todo esse trabalho com os json então o conceito de midwares aqui é assim você tem o núcleo base aqui do horse e sempre que você precisar de mais alguns recursos que esse núcleo base não te fornece você espeta esses midwares aqui nesse núcleo base para a gente ajudar com isso a grande vantagem disso aqui é que você não precisa criar sempre um projeto com um monte de coisa espetada sendo que você não vai utilizar então aqui você consegue ir espetando os recursos conforme forem necessários então você tem aí sempre uma aplicação super enxuta então no caso aqui já que eu estou falando de json é o formato mais utilizado para troca de dados quando a gente está falando de consumo de APIs então vamos lá vamos voltar aqui na página do horse lá no github e aqui se a gente for descer na listinha dos midwares oficiais aqui tem um midwares aqui para trabalhar com json então eu vou clicar nesse cara e esse midwares aqui é o que ele chama de johnson que é o cara utilizado para você fazer o parse json dentro aí do horse e inclusive aqui ele traz até um exemplinho aqui mas legal vamos então fazer o seguinte vamos baixar então esse midwares aqui então da mesma forma como nós baixamos ali o horse você poderia fazer ali através do boss mas vamos fazer manualmente aqui também então eu virei aqui em code download zip vou abrir diretamente esse zip aqui vou copiar a pastinha de johnson master aqui e lá dentro da pastinha onde eu baixei o horse lá dentro de componentes tem a pastinha horse aqui dentro tem o horse master eu vou colar aqui dentro o meu johnson master agora então na mesma pastinha onde eu baixei os arquivos do horse eu baixei aqui também os arquivinhos do johnson do nosso midwares para trabalhar com json aí se eu entrar aqui dentro basta agora eu referenciar essa pastinha src aqui ó lá na minha library então é isso que a gente vai fazer vamos voltar lá no delph vou lá em tools options vou selecionar novamente aqui a library language delph library deixa eu voltar aqui no windows 32 primeiro vou puxar aqui vou procurar aqui a pastinha então lá dentro de horse agora tem o johnson master e tem o src cliquei nela vou dar um selecionar já vou até copiar ela aqui dá um add ele leva pra gente lá ok vou fazer a mesma coisa pro ambiente windows 64 library path ctrl v vou adicionar aqui e ok então a partir desse momento o delph já consegue enxergar ali o nosso midware pra tratamento do json e aí então se a gente voltar lá na página da hash load ó no kit hub aqui no nosso midware johnson ele tem aqui um exemplinho de como seria pra utilizar primeira coisa que ele tá falando ó vamos colocar aqui vamos referenciar no uses do nosso projetinho o horse johnson e também o system.json ctrl c nesse cara volta lá no delph então aqui no uses vamos colocar mais esses dois carinhas ó então a partir desse momento o midware johnson aqui já tá atrelado aqui a esse nosso projeto excelente volta lá e aí ó primeira coisa que ele faz aqui é dar um thorse.use.json ó pra definitivamente passar a utilizar aí o midware johnson é isso que a gente vai fazer então a primeira coisa aqui ó deixa eu só acertar aqui esses tabs então demos aqui um thorse.use.json então a partir desse momento ele passou a utilizar o nosso midware ali e aqui ele traz o exemplo de um post pra gente ó então vamos copiar esse post volta lá vou manter aqui o nosso métodozinho get ó e vou colar aqui embaixo o nosso post ó vou só trocar o nome dele aqui em vez de ping vou colocar aqui um ping 2 ó então o ping normal responde via get e o ping 2 é utilizando o post aqui ó então assim que a gente fizer o request pra cá utilizando o verbo post na url ping 2 ou eu poderia até manter a mesma a mesma url vamos até fazer isso pra gente ver que o horse vai dependendo através da mesma url do mesmo endpoint responder de acordo com o verbo que eu utilizei se eu utilizei via get ele vai me responder um pong e se eu utilizei via post vamos entender o que ele vai fazer aqui agora então eu criei uma variável aqui do tipo tjson object então eu criei vou criar aqui um objeto json eu chamei aqui de lbody então basicamente o que a gente está fazendo aqui é a gente está indo lá na nossa requisição no corpo da nossa requisição então pegando ali o json que a gente recebeu como parâmetro no corpo da requisição e jogando isso aqui pro nosso lbody e aí vamos só devolver aqui então a gente faz o res.send estamos devolvendo aqui um retorno do tipo tjson object e aí o conteúdo da nossa variável lbody então basicamente como a gente vai fazer o request pra esse nosso endpoint aqui a gente montou ali no corpo da requisição um valorzinho em json aqui a gente está recebendo esse valor json e repassando ele de volta aqui só pra gente ver como seria isso então vou fechar minha aplicação que está rodando aqui vamos rodar de novo tá lá e agora sim se você abrir o seu navegador e tentar acessar através aqui da url eu vou até fazer isso você vai ver que ele devolve o pong porque sempre que você consome alguma API através aqui da url do seu navegador isso aqui sempre está indo via get então isso necessariamente está indo via get então a gente precisa arrumar uma forma agora de consumir a nossa API utilizando o post e aí existem várias formas de você fazer isso existem vários softwares de terceiro aí né tem lá o insomnia tem o postman e aqui dentro do Delphi também tem um carinha que ajuda a gente com isso volta aqui no Delphi vai em tools tem um carinha aqui que é esse rest debugger que é um carinha que já vem aí junto com o Delphi e ajuda a gente a consumir ali endpoints através aqui de vários métodos são esses que eles trazem aqui pra gente então aqui vamos consumir através do post o nosso endpoint aqui está no http dois pontos barra barra localhost dois pontos nove mil o content type é super importante a gente entender o conceito de content type content type é o seguinte eu estou fazendo aqui uma requisição e eu preciso dizer lá pro meu endpoint que está recebendo essa requisição que tipo de conteúdo qual o formato do conteúdo que eu estou passando aqui pra ele então no nosso caso esse conteúdo vai ser um JSON então eu tenho que escolher um content type compatível com isso ou seja o application barra JSON então isso diz lá pro meu endpoint que essa minha requisição aqui contém os dados nesse formatinho aqui e aí posso colocar aqui o corpo da requisição então aqui você vai montar um JSON então vamos colocar abrir e fechar chaves aqui vou abrir aspas duplo vou colocar aqui um parâmetro nome dois pontos e vou colocar aqui 99 coders então eu estou passando uma requisição com um JSON aqui no corpo dela e esse JSON tem um pair nome com o valor 99 coders vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar outra outra coisa aqui que é vou passar aqui por exemplo um código sei lá dois pontos esse código eu quero inteiro e aí vou colocar aqui um número e aí se você não estiver familiarizado com o JSON vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo onde eu falo aqui sobre JSON falo um pouquinho mais com mais calma aqui sobre esses tipos de dados etc então se você não estiver familiarizado com o JSON tem aqui pra você assistir também aqui no canal tranquilo? e aí por fim basta agora eu dizer qual é o recurso qual é o meu endpoint que eu quero consumir que no nosso caso lá é o ping então aqui na URL eu coloco a URL base e aqui nessa segunda linha de parâmetros aqui no resource eu coloco aqui o barra ping e vou dar aqui um send request pra gente ver e aqui ele já devolveu o status code pra gente 200 lembra que a gente olhou o status code então o status code 200 quer dizer que foi ok então legal então ele consumiu ele conseguiu consumir ali a nossa API e se eu for olhar aqui no body essa aqui é o que ele devolveu pra gente então ele devolveu pra gente exatamente os mesmos dados que nós consumimos ali na hora de fazer o nosso request olha só então isso quer dizer que deu certo então nós montamos aqui uma requisição com o JSON no corpo dela marcamos aqui que a gente quer consumir o nosso endpoint barra ping lá e ele devolveu pra gente aqui o retorno que nós especificamos que era pra ser devolvido que é exatamente o reflexo daquilo que a gente mandou se eu viesse aqui e dissesse que eu quero consumir esse cara via get e desse aqui um send request olha só ele também devolve o http 200 mas olha como eu fiz via get ele devolve lá o nosso pong então eu estou consumindo o mesmo endpoint barra ping só que quando eu consumo via get ele devolve o pong e se eu consumo ele via post ele devolve o que a gente marcou ali pra ele devolver pra gente então essa é uma forma da gente trabalhar com o JSON aqui dentro através desse nosso midware que já faz todo o trabalho pra gente então aqui uma vez que você dominou o conceito aqui dos objetos de JSON e etc isso aqui fica uma mão na roda pra você poder trabalhar aqui com as suas APIs e com os seus endpoints e aí pra gente finalizar você poderia estar pensando tá mas como eu faria pra criar aqui um endpoint pra listar por exemplo os meus clientes aqui então vamos lá é claro que aqui por enquanto nesse vídeo aqui a gente não vai estar acessando nenhum banco de dados eu pretendo continuar aqui com essa série de vídeos falando sobre horse ou a gente vai criar as conexões com o banco vamos acessar os dados de tabela ali em tempo de execução etc mas por enquanto aqui vamos entender como trabalhar com os conceitos básicos do horse aqui então aqui vamos pensar que eu gostaria de criar um endpoint chamado cliente e que conforme eu chamasse esse meu endpoint cliente utilizando o verbo get eu gostaria que ele me listasse todos os meus clientes ali então pra isso como eu não tenho acesso a banco eu vou criar aqui uma variável então vou chamar aqui de var vou colocar aqui de clientes o nome de clientes e esse cara aqui vai ser do tipo tjsonarray então vai ser um array json contendo aí uma listinha de clientes pra mim excelente e aí pra eu criar o meu novo endpoint olha só como eu quero responder via get vou copiar esse cara aqui colar aqui embaixo e aí eu coloco aqui um barra cliente então a partir desse momento eu já tenho um endpoint criado olha só a facilidade de fazer isso já tem um endpoint criado esse endpoint vai estar respondendo no verbo get e no endpoint barra cliente então uma vez que eu digitar lá localhost barra cliente ele vai entrar aqui pra responder exatamente o que nós vamos montar aqui pra ele e aqui só pra melhorar um pouquinho deixa eu fazer o seguinte deixa eu pegar esse var aqui ó vou recortar ele daqui e vou colocar ele no contexto aqui do nosso endpoint aqui dentro da própria procedure então ó bateu aqui o request no nosso barra cliente primeira coisa que a gente vai fazer aqui ó então deixa eu já vamos instanciar o nosso array aqui ó então instanciar o nosso array deixa eu só fazer o seguinte então agora vai ser um request get aqui no método cliente né o nosso log aqui e aqui o retorno dele eu vou fazer o seguinte ó eu sei que o retorno vai ser do tipo diz um array né então eu vou deixar explícito aqui ó e eu quero devolver o conteúdo aqui da nossa variável clientes então eu instanciei um array aqui depois a gente vai popular ele e tudo mais gravei o log e aí dei um response ponto 100 então estou devolvendo uma resposta do tipo diz um array e ele vai pegar esse json array da minha variável clientes se eu fizer exatamente como está aqui ó vamos rodar volto no navegador aqui em vez de chamar o ping agora se eu chamar aqui o nosso método cliente a gente já vai ver ó que ele já devolveu um json array vazio aqui porque a gente ainda não populou ele mas o fato é que ele já está conseguindo devolver um array aqui pra gente e aqui só pra gente ver ó como ficaria deixa eu popular aqui então clientes então estou inserindo manualmente aqui alguns itens dentro desse meu array clientes vou dar um ponto add aqui então aqui eu preciso passar pra ele um json object então tjson object ponto create então vou criar aqui um json object e aí preciso criar aqui dentro um pair tjson pair ponto create e passo aqui por exemplo o nome e aqui sei lá ever fecha tudo então o que eu estou fazendo estou criando um pair chamado nome e depois o valor na frente ever pego esse pair estou fazendo ele virar um json object e inserindo ele aqui no nosso array já inserindo um outro cara nome vai ser aqui sei lá joão e mais um aqui pra gente testar que vai ser aqui a maria agora se eu rodar e eu abrir aqui o navegador e tentar consumir via get aqui o nosso endpoint client ele já consegue trazer aqui o array pra gente olha aqui um array com três objetos json nome ever nome joão e nome maria então já está devolvendo pra gente o nosso array pra gente finalizar aqui só pra não estender muito vamos fazer aqui um tratamento de erro que existem várias formas de a gente trabalhar com tratamento de erro aqui no horse vamos fazer um deles aqui fazer um except um ex exception do e aí vamos colocar aqui algumas coisinhas ó então aqui é o seguinte se por acaso der erro aqui o que a gente vai devolver aqui é o seguinte ó a gente vai devolver um uma mensagem pro usuário aqui que pode ser um t json object ponto create e aí a gente passa aqui o perzinho que a gente quer devolver e já vou dar um add pair direto aqui que é um mensagem e aqui o ex ponto mensagem que contém ali a nossa mensagenzinha de erro legal então aqui o que a gente está fazendo é ele vai tentar executar essa parte do código se der algum erro a gente vai devolver ali pra ele uma mensagem no formato de json né com o perzinho mensagem e aí na frente qual foi aqui a mensagem e aí vamos até fazer aqui ó vamos forçar aqui ó raise create exception erro de teste ó então aqui eu estou só forçando aqui ele dá um erro qualquer aqui pra ele cair aqui embaixo no exception pra gente ver como ficaria isso aqui ó vamos rodar então tá lá vou consumir o cliente novamente ó e aí olha só aí ele deu algum erro caiu no exception ali e trouxe aqui pra mim mensagem erro de teste uma coisa interessante que a gente tem que olhar aqui e tomar cuidado é o seguinte ó se eu abrir aqui o nosso rash debugger e eu voltar aqui pro get e tentar consumir ali o nosso barra cliente aqui através do rash debugger vou dar um send request a gente vai ver ó que ele deu aqui o mensagem de erro só que se a gente tomar cuidado aqui se a gente olhar o status code ele voltou 200 ok ó então tem uma consistência aqui né que ele me deu um erro eu devolvi aqui a mensagem de erro só que a mensagem aqui pelo status code ele veio dizendo que foi tudo ok então nesse caso aqui o que eu tenho que fazer é vamos voltar lá eu preciso falar pra ele aqui ó que além da mensagem de erro eu preciso mudar aqui o status code ó e dizer que não é mais os 200 aqui eu preciso colocar aqui o status code que eu queira por exemplo o 500 aqui que é o interno o server erro né um erro interno no servidor ó então se eu rodar aqui novamente já vai ver que agora ele ficou coerente vamos abrir aqui o rash debugger vou mandar um novo request ó agora sim ele deu aqui a mensagem e o retorno aqui ó o status code devolviu 500 interno ao server erro ó então agora ficou coerente né então quando a minha aplicação que está chamando esse endpoint recebe aqui o status 500 ela sabe opa deu algum erro aqui e para pegar o erro eu venho aqui e extraio esse pair aqui e pego aqui a mensagem de erro então aqui além de eu devolver qual foi aqui a mensagem eu consigo manipular também o status code que eu quero devolver junto aqui do meu response ó tranquilo? então assim esse foi só um overview foi só o comecinho aqui dessa série de vídeos sobre o horse tem muita coisa para a gente ver aqui vamos tentar entrar fazer um videozinho para entrar em cada um ali dos midwares explicando para que serve para cada um como utilizar vamos fazer aqui uma forma de a gente acessar o nosso banco de dados para a gente popular os nossos retornos aqui em vez de deixar fixo assim como eu fiz para a gente fazer ele devolvendo a partir dos dados de uma tabela então vamos entrar bastante no detalhe aqui queria só trazer esse primeiro vídeo para a gente explicar aqui para eu trazer para vocês um pouquinho desse conceito aqui do horse e o quão fácil é a gente criar os nossos endpoints e manipular os verbos o get, o post etc e trazer também aqui uma primeira tratativa de erro que seria essa forma aqui o tricept a gente vai ver que tem um midwares só para tratamento de erros mais para frente mas era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui bem básico então vou pedir para você deixar aqui embaixo na descrição alguma dúvida que você teve alguma sugestão de algum assunto para abordar aqui em relação ao horse enfim solta o verbo aí e se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal e eu vou deixar esse fonte aqui para você baixar aqui na descrição do vídeo vou deixar o link para você assim como o link para você participar do meu canal lá do telegram legal? forte abraço então e a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau 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 tchau